Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícia de hoje. Bom galera, eu tinha acabado de voltar, na verdade o dia que teve o Nintendo Direct eu estava no avião voltando para o Brasil. Então eu não vi, não acompanhei, fui ver depois, então vou falar um pouquinho sobre os destaques que tiveram aí. Bom galera, a gente teve 4 jogos mais importantes, digamos assim, que foi o novo jogo do Super Mario Luigi RPG, que para mim não me interessou muito, mas eu sei que tem muita gente que curte. O Metroid Prime 4, que foi um dos grandes destaques, porque esse jogo tinha sido anunciado há um tempão, aí meio que ele foi resetado internamente, voltou e agora está aí. E assim, a galera estava até contestando, falou que não é possível que isso é gráfico do Switch, meio que foi confirmado que era no Switch mesmo e realmente está bem impressionante. Eu nunca fui muito dos Metroids também, joguei poucos deles, mas obviamente vamos ver como é que está esse, um jogo muito aguardado, a franquia é Metroid. Teve Metroid Dread aí não faz muito tempo, mas era um modelo mais tradicional e tal, mas que foi muito elogiado também. Agora esse aí, vamos dar uma olhada e está confirmado para o ano que vem, né, 2025. 2025, e aí muita gente fala, ah, será que ele vai vir para o Switch e para o próximo Switch? Eu acredito que sim, mas aí a gente vai ter que ver. Agora tem o novo Zelda também, esse aí, esse eu fiquei maluco, porque eu amei o Link's Awakening, amei, e esse é simplesmente o mesmo gráfico basicamente, a mesma estrutura, só que dessa vez, pela primeira vez na história da franquia, você vai controlar a Zelda. E a gameplay dele é muito legal, os poderes dela são diferentes, então a gameplay é bem diferente da gameplay do Link. E vai ser, esse vai ser muito, muito, muito legal, eu estou muito animado para esse jogo, é, é, porque eu amei o Link's Awakening, então tem toda a cara do jogo e tal, então, esse promete muito, tá? Isso é uma parada, assim, sensacional, que eu achei, foi o anúncio que eu mais gostei desse Nintendo Direct. E a gente também teve aí, né, o novo Mario Party, Mario Party, Super Mario Party Jamboree, não é isso? Não, Mario Party Jamboree, esse vai ser muito legal de fazer a live no Flow Games com todo mundo jogando, eu adoro Mario Party, eu adoro Party Games, né, é, a gente jogou muito tempo nas lives o Pummel Party, lembra o Pummel Party? Adorava o Pummel Party. Então, assim, é, muito legal, né, ter esse Super Mario Party, o Mario Party Jamboree, a gente vai fazer também. E o mais curioso, o Mario Party Jamboree, o Zelda, tá, e o Mario League Brothership vão vir em PT-BR, tá? De novo, é aquele negócio, né, obrigado pelo mínimo, isso já deveria ter sido feito, não é pra gente, não é uma coisa a se exaltar, porque é o mínimo, você quer vender suas coisas no país, você traduza pra aquele país a língua. Mas a Nintendo não faz, a Nintendo sempre teve essa resistência. Então, que bom que esses jogos estão vindo em português, não é? Isso, a gente não tem que exaltar nem tudo por isso, ela faz o mínimo, se ela quer vender no país, certo? Mas que bom que vem em português, que mais jogos vêm em português, na verdade que todos os jogos vêm em português. Não ter todos os jogos em português, se você quer vender no país seus jogos, é absurdo. Que bom que esses estão em português. Bom, galera, e o ator do Venom, que fez o Venom no jogo do Homem-Aranha, tá? Dá mais dicas aí, que podemos ver um novo jogo em breve, olha aqui, ó. O Tony Todd, que é o ator, falou, olha aqui. Em uma postagem feita no seu perfil, ele desejou um feliz aniversário a Yuri Lowenthal, que é o dublador do Homem-Aranha nos jogos da Insomniac, e acabou falando um pouco de mais. O que ele disse? Já estamos com dois grandes projetos e contando, disse Tony, dando a entender que há mais projetos a caminho envolvendo ele e o Yuri. Mal posso esperar pra brindarmos para comemorar. Vamos lembrar que a gente já falou antes disso, porque esse mesmo cara, o Tony, já tinha revelado que 90% do material que ele gravou como Venom ficou de fora do Spider-Man 2, e que a própria desenvolvedora já demonstrou, né, uma coisa de fazer spin-off, depois do ataque hacker a gente descobriu mais coisas. Então é muito provável que a gente veja, eu não sei se vai ser um jogo do Venom, tipo o Spider-Man Miles Morales, ou se vai ser uma DLC do Homem-Aranha 2. Acho que pode ser qualquer um dos dois, né, mas certamente vai ser legal a gente ter um jogo pra jogar com o Venom. Bom, galera, fim da linha. O Life By You foi cancelado e o estúdio fechou as portas. Bom, galera, o Life By You, é um jogo, vou passar um trechinho do trailer aí pra vocês verem enquanto eu falo, e tá aqui, ó, na última segunda-feira de 17, o vice-CEO do estúdio, Matias Lilja, publicou um comunicado no fórum anunciando que o Life By You foi oficialmente cancelado. Esse jogo seria um rival de The Sims, tá certo? Feito pela mesma desenvolvedora do Cities Skyline, a Paradox, tá? E aí o comunicado fala, Tá aqui, ó, poucas horas depois do anúncio do cancelamento do simulador de vida, Paradox Tectonic, o estúdio responsável pelo jogo foi fechado, com cerca de 24 funcionários foram afetados pelas demissões e em uma breve mensagem a empresa informou que, com o cancelamento do seu único projeto, decidiram que era melhor encerrar as operações. E aí, obviamente, mais gente foi demitida, é um estúdio pequeno, mas mesmo assim não deixa de ser dramático. É uma pena, né? O mercado precisa de rivais de The Sims, porque senão a EA continua fazendo o que faz e a galera que gosta de The Sims não tem alternativas a não ser explorada pela EA, porque, ah, tem gente que só joga The Sims, pô. Que é o único jogo que eles gostam de The Sims, então eles acabam ficando presos nesse negócio aí. Ainda tem lá o, como é que é o nome? Inzoy, né? Que também é um simulador de vida e tal, mas esse, realmente, a gente viu os trailers e tal, não tava com uma cara boa, não tava com uma cara boa. Mas tava fazendo desenvolvimento ainda e tal, viram que não ia pra frente e acabaram fechando o estúdio, que é uma pena. E, galera, pra finalizar, a gente teve aí, olha, quem não se lembra, né? Só quem viveu sabe, né? Mas a galera dessa antiga. RabuHotel, leu o RabuHotel? Pois é, que você conversava com as pessoas do mundo inteiro. Hoje, não era, não tinha rede social como é hoje, não era fácil você falar com pessoas de outros países e o RabuHotel era o lugar que você entrava e conversava com todo mundo no mundo inteiro. Eu treinei muito meu inglês no RabuHotel, é muito legal, realmente, na época e tal. E ele voltou, numa versão antiga. O RabuHotel relança a versão antiga do jogo, olha aqui, ó. Batizado de RabuHotel Origins, a versão icônica já está disponível gratuito. diretamente pelo PC, pelo Launcher, ou pela App Store e Google Play Store. O relançamento da versão antiga é resgatos menos clássicos e os designs presentes no jogo, com cada detalhe em seu lugar. Um presente e tanto para os fãs de longa data do jogo. Que doideira, hein, aqui? Lançado no ano 2000, 24 anos atrás. Lançado em 2000, RabuHotel rapidamente tornou-se a febre mundial, conquistando milhões de jogadores de PC ao apresentar um mundo virtual que é possível conhecer pessoas e se divertir com infinitas possibilidades que a experiência oferece em game, seja decorando seu próprio quarto ou participando de competições e outras atividades. Muito legal, RabuHotel foi histórico, né? Muita gente ainda jogava e agora vai ter a versão antiga, se você quiser ver jogar. E eu tenho certeza que vai ser bem popular, pelo menos por um tempo. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esquece de se inscrever. Clique no gostei, comenta. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!